Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Tudo bem? Tudo na paz? Tudo na mais tranquila ordem? Então, seguinte, fazendo um videozinho aqui pra falar sobre a partida contra o Grêmio, eu acho que o nosso foco total agora deve ser mais uma decisão contra o Corinthians. Eu falei, se perder, acabou. Empatou contra o Atlético. Eu falei, se perder, acabou. Venceu. O Atlético vai estendendo sua vida na luta pela Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. Então, vários jogos ali já foram decisivos, já foram essenciais pra ver qual seria a real luta do Atlético. E o Atlético vem se mostrando um time capaz de sobreviver até o último minuto. O jogo contra o Grêmio, novidade. Se perder, acabou. Mais uma decisão, mais um jogo muito importante e eu vou ser mais ousado. Se empatar, quase acabou. Se empatar vai ser muito difícil o Atlético se classificar, o Atlético alcançar esse oitavo lugar. Então, a gente tem que ir pra Arena do Grêmio com uma mentalidade de coragem. Assim, a gente falou muito de coragem na live da manhã, né? Pensando, pô, o Atlético precisa de coragem pra conseguir encarar uma Libertadores. Muita gente tava falando, ah, melhor sul-americano. Não, cara. A coragem faz parte do Atlético nessas últimas temporadas. Coragem em apostar, coragem em arriscar, coragem em encarar de frente clubes que começaram a fazer parte da rotina do Atlético. Não, o Boca Juniors, o River Plate, o Grêmio, o Flamengo Internacional. O Atlético elevou muito o seu nível de disputa e pra isso precisa de coragem. Então, a gente não precisa ter medo de Deportivo Lara, a gente não precisa ter medo de São Lorenzo, a gente não precisa ter medo de Sul-Americano, a gente não precisa ter medo de Libertadores. E a gente não precisa ter medo do Grêmio na Arena do Grêmio, que é um dos jogos mais difíceis que a gente pode ter nesse Campeonato Brasileiro. E o Grêmio sempre é um time muito competitivo, o Grêmio de um trabalho muito longo do Renato Gaúcho, um elenco que já se conhece. E apesar de não estar numa boa fase, apesar do Renato ter que precisar conversar com o elenco pra potencializar as ideias ali, pra dar uns porro nos jogadores que as coisas não estão funcionando bem. O Grêmio acabou de perder pro São Paulo na Arena do Grêmio, o São Paulo vindo de crise, o São Paulo com auxiliar técnico. Então a gente olha esse resultado e vê, é possível, e a gente vê o clima do Grêmio não estando tão bom, a gente pensa o seguinte, dá pro Atlético ganhar lá? Óbvio que dá pro Atlético ganhar lá, o Atlético já fez jogos fora de casa. Por exemplo, contra o melhor visitante do Campeonato foi lá em Verônica, foi do Atlético Mineiro. Ganhar do Atlético Mineiro, do Mineirão, apesar de toda a fragilidade do Galo ao longo do Campeonato, é uma missão do que o Flamengo não conseguiu. O Inter empatou, sabe? Então o Atlético tem feitos interessantes fora de casa. O jogo contra o Corinthians na Arena da Baixão, na Arena da Baixão, na Arena da Baixão, é muita arena, então acabo me confundindo. Na Arena da Corinthians e Itaquera, eu acho que é um grande aprendizado. Não só pra esse jogo contra o Grêmio, mas pra toda a temporada. Porque se a gente for lembrar o jogo contra o Corinthians, o Atlético criou mais do que costumam criar, Vários jogadores jogaram mais do que costumam jogar, principalmente o Canezinho, o Abner fez uma partidaça, o Vitinho, apesar do gol perdido, acabou marcando. Então vários nomes ali foram destaques. O Jonathan participou de dois gols, o Kaiser participou de dois gols, o Nicão jogou bem. Mas o Atlético acertou bastante, mas errou bastante. E eu faço esse paralelo com a temporada, porque se a gente for olhar, o Atlético acertou na escolha do autores, o Atlético contratou vários jogadores que acabaram vendendo, Pedro Henrique, Carlos Eduardo, Renato Kaiser, Canezinho, vários jogadores que são titulares hoje, o Richard, chegaram no mercado à bola do Atlético. O Atlético acertou nessa luta reta final de Libertadores. Então o Atlético teve acertos ao longo da temporada, que a gente pode destacar. Mas o Atlético, assim como na temporada, e assim como foi no jogo da Arena Corinthians, errou bastante. Errou bastante. A gente pode falar de N lances ali na Arena Corinthians que o Atlético não está acostumado a sofrer. E acabou sofrendo. A falta de Richard citadinha ali foi muito sentida, porque deixou a defesa desprotegida. E a defesa, que é um porto seguro natural do Atlético, com os grandes campeonatos que Pedro Henrique, que Thiago Heleno, que Santos, que o próprio Richard, que os laterais estão fazendo, foi uma defesa muito espaçada. Então, tomou três gols. O Atlético não toma três gols à toa. Tomou três gols contra o Palmeiras, porque estava focado em Libertadores. Tomou três gols contra o Fluminense, porque teve um jogador expulso, sabe? Então, o jogo foi um jogo de muitos erros. Óbvio, existem explicações por causa desses erros. Mas eu acho que o futebol brasileiro, às vezes, ele precisa entender que melhor do que acertar é não errar. Se o Atlético não tivesse errado na escolha de treinador, poderia ter uma tabela muito mais tranquila. Uma tabela não, uma temporada muito mais tranquila. Se o Atlético não tivesse errado tanto na hora de subir jogadores ali do Asperantes, talvez tivesse jogadores que poderiam estar rendendo muito mais, como foi o caso do Pedrinho, grande destaque do Paranaense, teve que ser emprestado. Se o Atlético não tivesse errado na escolha de nomes da diretoria, não tinha passado por N problemas, sabe? Então, acho que o Atlético se permitiu muito ao erro ao longo da temporada. Acertou também. Acho que o índice de acerto é alto, mas o índice de erro é muito alto. Então, a gente tem que levar em consideração o seguinte. Vamos pensar num jogo assim. O Carlos Eduardo, o Carlos Eduardo é um cara que pode errar bastante, mas se ele acertar, vai ser um grande mérito. O Thiago Heleno não pode errar bastante. O Pedro Henrique não pode errar bastante. O Santos não pode errar bastante. Sabe? Você ali se coloca numa posição essencial. Se o cara errar, beleza, existe um suporte ali. Mas se foi você que errou, você errou. Você errou. Porque sua responsabilidade é muito grande. Então, assim como no campo, como foi no jogo contra o Corinthians, vários nomes que não poderiam errar, como foi o senhor Paulo André, como foi o senhor Mário Celso Petralha, como foi o senhor Donival Júnior, erraram. Sabe? Se a gente parar pra pensar aqui, a gente pode errar uma contratação, mas a gente não pode errar uma gestão de elenco. Isso foi errado. A gente pode errar uma escolha de um técnico, mas a gente não pode errar a escolha do principal nome do departamento de futebol, que no caso era o Paulo André. Então, existem erros, existem tipos de erros. E pra vencer do Grêmio, a melhor fórmula é erro zero. É não se permitir errar. Sabe? É olhar pra tudo que vem acontecendo, parar e pensar o seguinte. Rapaziada, porra, beleza, erramos aqui, mas não dá pra errar mais. Faltam dois jogos, rapaziada. Faltam dois jogos, hoje é dia 17. Daqui a 11 jogos, 11 dias, tem jogo no Campeonato Paranaense. A gente precisa reduzir qualquer possibilidade de erro. Erro em saída de bola, que é algo que a gente erra bastante. Erro na hora de criar a jogada, que é algo que a gente erra bastante. Sabe? Não dá pros nossos pontos contra o Grêmio perderem 40 bolas. Vitinho e Carlos Eduardo contra o Transgorens, perderam 40 bolas. Sabe? 40 perdas de bola. Isso dá mais chance ao Grêmio vir atacar e o Grêmio é mais qualificado. Porque o Atlético-Goriense é a possibilidade de ter gol do Grêmio a grande. Ainda mais com o Diego Souza, que é uma boa fase. Acho que a gente não pode se apegar nem um pouco. Não pode se apegar nem um pouco à fase ruim que o Grêmio vem vivendo. A fase que o Grêmio vem vivendo é problema do Grêmio. O Atlético tem que ir pra esse jogo pensando que vai encarar um dos adversários mais complicados do campeonato. Sabe? Então é isso que eu instigo a vocês a pensar. Óbvio, se o Nicão fizer o jogo do ano e tirar uma nota 10, vai ser maravilhoso. Se o Kaiser meter 3 gols, vai ser maravilhoso. Se o Carlos Eduardo acabar com o jogo, vai ser maravilhoso. Mas mais importante do que isso, é o Pedro Henrique não errar. É um Thiago Helena não errar. É um Richard não errar. É um Santos não errar. É um Kaiser não errar. A gente fala de erros lá atrás, mas lá na frente também. Para essa oportunidade, a gente não pode dar chance ao erro. Não pode dar chance ao erro. Eu não tô falando isso pra segurar 0x0, não. Tô falando isso muito pra gente vencer. Sacou? Muito pra gente vencer. Então é isso, rapaziada. Seguinte. Como garra do Grêmio, não erramos. O acerto vem depois do não erro. É isso que eu quero dizer nessa reta final de temporada do Atlético. Beleza? Tamo junto a nós.